Os sambas que Noel gravou com Marília Batista em 1936 São muito animados, mas deixam sempre transparecer que o Noel era um antirromântico Um cara que não acreditava em romance com um final feliz Quantos beijos quando eu saía Meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor fiel, você traía Só eu é que não sabia Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos quando eu saía Meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor fiel, você traía Só eu é que não sabia Eu não andava com dinheiro todo dia Para sempre dar o que você queria Mas quando eu satisfazia os teus desejos Quantas juras, criatura, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos Quando eu saía Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor fiel, você traía Só eu é que não sabia Só eu é que não sabia Não esqueço aquelas frases sem sentido Que você dizia que você dizia Que você dizia sempre ao meu ouvido Porém, você mentia em todos os ensejos Quantas juras, quantas juras, quantos beijos, quantos beijos Quantos beijos, quantos beijos Quantos beijos quando eu saía Meu Deus, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos Que você não tem vestido Que o jantar não dá pra dois Você vai se quiser Você vai se quiser Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar Mas não vai dizer depois Que você não tem vestido Que o jantar não dá pra dois Todo cargo masculino Desde o grande ao pequenino Hoje em dia é da mulher E por causa dos palhaços Ela esquece que tem braços E nem cozinhar ela quer Você vai se quiser Você vai se quiser Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar Mas não vai dizer depois Que você não tem vestido Que o jantar não dá pra dois Você vai se quiser Você vai se quiser Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar Mas não vai dizer depois Que você não tem vestido Que o jantar não dá pra dois Os direitos são iguais Mas até nos tribunais A mulher faz o que quer E cada qual que cabe o seu Pois o homem já nasceu Dando a costela à mulher Você vai se quiser Você vai se quiser Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar Mas não vai dizer depois Que você não tem vestido Que o jantar não dá pra dois Você vai se quiser Você vai se quiser Muito legal